Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. O pessoal tá falando pra mim postar mais vídeos de como os peixes estão, é que eu não tô tendo tempo, tá? Mas ó, os peixes estão super bem, o aquário tá mantendo entre neutro e 7.2, mas ele tá mais em neutro. É, mantendo os mesmos peixes, né, pra quem não conhece é um aquário comunitário de quínguos, e aí com outros peixinhos aí eu tenho o Hatspot, que a gente chama ele de Dutores Pock. Tem os Paulistinhas, Molinésia, é, tem o Coridoras, Coridora Albina, Cascudo, tem o Cascudo Tigre, que ele tava aqui atrás, mas ele saiu agora. É, tem os Sinodontes, ó, que eles gostam de ficar, tem hábito noturno, né, são 6, parece um tubarãozinho, ó. Vem aqui pra fora, são curiosos. Tem um aí que tá tão gordinho que eu não sei não se não é uma fêmea, mas é um pouquinho complicada a criação deles, né. Tenho duas mocinhas, super curiosas com a câmera sempre, tenho o Balbo, né, tenho o Coridora Albina, Molinésia. Ah, esse barulho é meu cachorro, daqui a pouco eu mostro ele. E aí hoje a gente saiu logo cedo, e eu coloquei essa minha Lebiste na criadeira. E pra minha surpresa, olha aí, não consegui contar, mas tem mais de 25 peixinhos aí, via Levinos. Eu já tenho um berçário, que é esse aqui, tá com um bebezinho de Lebiste, esses maiorzinhos tem um mês, um mês e uns dias, e tem uma segunda cria, tá vendo, uns menorzinhos? São 8 do maior, 11 do menor, e aí agora eu vou colocar os outros aí. Esse aqui é um aquário de 7 litros, com mídia, própria do aquário. Eu limpo ele a cada duas semanas. E aí mantenho o cubo de camarão, eu acabei de alimentar eles, tem várias fêmeas aí, ovadas. Por enquanto eu tô mantendo eles aqui, mas provavelmente eu vou ter que aumentar o aquário. Então, só pra mostrar que estão todos bem, os quínguos convivendo super bem com os outros peixes, tá? Tem os paulistinhas, as molinesas, elas ficam mais na superfície. Tem, acho que dois, Mato Grosso. E é isso. Tá? Tá tudo bem com eles, a gente sempre fica de olho. Ah, deixa eu mostrar. E esse é meu bebezão. Vem cá, nego! Vem falar oi pra galera! Falei, eu sou o Eron. Para aí! Fica quieta aí, que a mãe tá te mostrando. Ele quer me mostrar o osso. É, ele é o Eron. Esse é o neguinho, né, meu nego lindo? Mamãe cegou agora. É. E o Eron. Vai lá pra fora já. Vai. Só quis mostrar. Esse é o meu hot de um ano e quatro meses. E o neguinho, que é o nosso vira-latão lindo da mãe, que já tá com a gente há uns sete anos já. Certo, gente? Então, é isso. Fiquei um pouquinho parada aí, porque não tava dando tempo. Mas quando der, posto mais vídeos aí. Tá? Então, tá tudo bem? Convivendo bem. Tô fazendo a TPA, que nem eu já mostrei no outro vídeo, usando o sinfonador elétrico a cada 20 dias, 30 dias. Amônia zerada. Fiz os testes ontem. O aquário tá neutro. Tá entre neutro e 7.2. Mais pra neutro. Tá? Então, é isso. Quem gostou, dá um like aí. E até a próxima. Vou agora cuidar dos bebês. Boa noite. Até mais, galera.